Você recebe nudes pelo Instagram? Aham. Você já mandou? Já, pô. Falta do tabaco lá pra você. Falta de quem? Do tabaco. Ah, tá bom. Sejam bem-vindos. Olha só, hoje aqui estou muito bem acompanhado do Zé Felipe. Tudo bom, Zé Felipe? Tudo certo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos agora para a verdade e fake news sobre você. Você toma remédio para a barba crescer? Não, na verdade eu passei um remédio para a barba crescer. É o minoxidil. Você tem barba, ou caralho? Vamos para um ser atrás sem palavrão. Já falando não sei o que, estou mentindo. Eu não tenho não, eu acho que eu tenho. Eu tenho pouca. Não, é um negócio... Você tem muito mais do que eu. Eu tenho. Mas é um remédio, porque é meio careca, passa também, é só o minoxidil. Mas você passa, você passa ainda? Você manda fazer, não, ainda não. Parei. Ah, então você parou de passar, não parou de crescer? Não. Aí ela continua? Não, continua. Mas não faça isso sem consultar o médico, você foi no médico, né? Então você foi no médico, sim. E ele te indicou, entendeu? Você foi maracou. Porém, caso você já pegou alguma coisa. Claro, né, gente? Desculpa. É lógico, gente. Não. Não, você foi na mãe, não, velho. Mas nunca na sua vida? Não. Solteiro, não agora, né, gente? Não, não foi não. Sabia? Tem gente também que acha que a vida nossa, assim, é assim, ó, pai, esse canto deve ser bom, essa farra lascada, não é não, velho. É o que eu te falei, não dá tempo de nada, você chega, canta e vai embora. Chega e canta. Você recebe nudes pelo Instagram? Aham. Ok. Você apaga? Você admira? Apaga, apaga. Agora, antigamente, você apagava? Não, apaga. Você colecionava? Pai, né, velho? Tipo assim, às vezes você nem conhece a pessoa, a pessoa vai e manda uma foto do tabaco lá pra você. Foto de quem? Tabaco. Ah, tá bom. Aí, o que que é isso, gente? Você já mandou? Já, pô. É a minha mulher, né? Ah, lá. Mas você não fica com medo de vazar a foto? Fiquei nada. É? Ah, maravilhoso. Manda aí pra gente entrar aqui. Manda aqui, velho. Vamos lá, você escreveu a música que você cantou pro seu pai enquanto você estava no banheiro fazendo o número dois. Aham. Por que você falou isso pra gente? Traquei a porta do quarto, né, velho? E deixei a porta do banheiro aberta. É, e liguei a televisão e tava aí, tava num canal que tava passando especial que meu pai tinha, Leandro Leonardo. Da Globo. Começou a passar lá e eu comecei a escutar, comecei a escrever. Aí você saiu o quê? Do trono correndo? Não, lá mesmo. Ah, no celular, eu tava achando, sei que eu peguei uma caneta lá. A dela. Ah, desculpa, eu sou uma reação hoje, gente. Aí quando você contou pro seu pai, pai, compus uma música. Você falou, pai, compus uma música no banheiro pra você? Não, não falei. Mas ele soube disso como? Depois de você rolou na televisão? Foi. Oh, meu Deus. Ah, a música é tão bonita que eu não preciso falar isso, né? É, mas foi maravilhoso. Na verdade, isso aí foi uma cagada que deu certo. Parabéns. Verdade ou fake news? Você tem medo de dormir sozinho? É, muito. Medo do quê? Eu tenho medo de... Gente, ele morreu, né? De mentir de estar? Aham. Consegue quando você dormia sozinho? Também não. Não, nunca dormi sozinho. Você nunca dormiu antes da criança? Com minha mãe. Cara, você acredita que quando eu vou pra Goiânia, né? Quando a Isabela não vai? Você chama um vizinho? Não, eu pego, eu arrasto o colchão e jogo lá no quarto da minha mãe. Eu falo, vou dormir aqui. Ah, eu dormi no colchão, meu pai e minha mãe. Mas eu tenho medo mesmo do que eu estou fazendo. Eu não gosto de jeito nenhum. Eu não gosto de ficar sozinho. Nem de ficar sozinho? Não. Você já fez xixi e jogou na casa do Amado Batista? Já. Gente, por quê? Você fez xixi? Aonde que você fez? No potinho? Não, não. 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 Mas vamos mijar aqui dentro? É, por que não jogar fora? Vamos fazer um xixi aqui dentro? Vamos fazer um xixi aqui dentro, vamos. Todo mundo fez xixi aqui dentro? Aham. Pelo amor de Deus, Amado. É, eu fiz assim, eu rodei. Eu ganhei na casa do Amado Batista. Mas calma, o Amado Batista era seu vizinho? De muro? De muro, de xixi, tinha uma cerca viva, assim. E era a casa dele. Eu joguei na na sala dele. Aí meu pai levou eu lá para o perito. Ah, mas calma. Mas aí, como é que eles descobriram aqueles xixi eram de vocês? Pô, quem que ia jogar xixi? Quem era a pessoa atentada, né? Quem já tinha fama no bairro? Eu tinha estourado aqui, ó. Tinha dois vizinhos. Amado, depois mudou. Passou dois anos. Amado Batista e outro vizinho. Eu tinha estourado a banheira do outro vizinho com a bomba, cara. Soltou um foguete dentro da banheira do cara. Peraí, você estava na sua casa ou o foguete mirou na banheira dele? Não, eu estava reconstruindo. Eu fui lá e soltou um foguete na banheira. Aí o povo descobriu por isso, entendeu? O Amado Batista. Eu já tinha um histórico criminal ali. Você tinha, assim, um antecedente criminal? É. Porque eu fui criado junto com o povo, que trabalhava lá na casa do Amado, né? Esse foi lá e contou. Caguetaram? E seus clientes levaram bronco também? Não, porque eles foram embora, né? O Ruletão, só eu. Mas aí, como é que você chegou? Aí seu pai falou, você vai pedir desculpa. Aí você tocou a campainha. Aí eu falei, Amado, você me desculpa, eu me enchei na sua casa. Não, ele se desculpou, não. Ele se mudou, né? Não, desculpou. Ele foi embora. Não, ele é muito de boa, cara. O Matista é muito tranquilão. Você sabe que seu filho vai ser um anjo, você sabe? Você é abençoado. Ele vai, gente, vai ser uma destruição que ele vai promover na sua casa. Zé, muito obrigado por ter vindo por lá com a gente. Obrigado a você, né? Gostamos do papo. Foi bom, não foi? É, só me lembro que é de não ter você como inimigo, para eu não jogar, né, coisas na minha casa. Jogar xixi aqui na cara. Na cara, né, gente? Agradecer toda a galera aí que participou, né? Fã Club, todo mundo. Muito obrigado aí pelo carinho. Nós estamos juntos sempre. Fã Club, tchau, 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 t